Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional aeróbico. Para o treino de hoje vamos precisar de um peso, um elástico e um colchonete. Vamos ter dois blocos com quatro exercícios, vamos repetir três vezes cada bloco sem intervalo. O primeiro exercício do primeiro bloco é o suicídio. Você vai se mover o mais rapidamente para frente e depois o mais rápido possível para trás. Na frente, para trás. Durante 40 segundos. Segundo exercício, frente a tocando os ombros. Posicionou aqui com as mãos apoiadas no chão, tronco e quadril alinhado. Vai fazer o movimento sempre contra a lateral. Então a mão direita toca o ombro esquerdo, mão esquerda toca o ombro direito. Mantendo o tronco e quadril alinhado durante todo o movimento. repete durante 40 segundos. Terceiro exercício é o afundo com salto, trocando as bases. Então posição aqui, os pés paralelos, avançou uma perna, vai agachar e fazer o afundo. Na hora de subir, vai impulsionar e trocar a base. Então subiu, impulsionou e saltou, trocou a base. Repete o movimento. Repete o movimento durante 30 segundos. Quarto exercício é a remada alta. Vai precisar do peso. Posicionou aqui, pés paralelos, segurou o peso aqui, vai trazer o peso até próximo do queixo, com o cotovelos voltados para fora e volta. Repete o movimento durante 40 segundos. Vamos repetir o bloco 3 vezes, sem intervalo. Vamos lá? Suicídio, 40 segundos. Preparou? Valendo. Vamos lá. Agora, Aí, agora a presta tocando os ombros, 40 segundos, preparou, valendo. Força. Aí, afundo com salto, alternando as bases. Preparou, 30 segundos, valendo. Força. ... Aí. remada alta, 40 segundos preparou valendo bora vamos forçar aí orar suicídio 40 segundos preparou valendo vamos vamos aí bora preencha tocando os ombros 40 segundos preparou valendo bora vamos vamos forçar aí bora afundo trocando as bases preparou valendo bora 30 segundos par equilibrou aí remada remada alta preparou valendo vamos vamos bora Aí Última rodada Bora Suicídio 40 segundos Preparou Valendo Força Vamos Aí Bora Prancha tocando nos ombros 40 segundos Preparou Valendo Força Força Afundo com salta Alternando as bases 30 segundos Preparou Valendo 1 1 2 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 Aí, remada alta, 40 segundos, preparou, valendo. Força, vamos, aí, bora. Finalizamos o primeiro bloco, agora vamos para o segundo bloco. Primeiro exercício do segundo bloco é o Ampherson, elevação dos calcanhares na altura do glúteo. Então, aqui, cotovelos 90 graus, os braços frente e trás, sempre contralateral. Lembra sempre de manter o joelho na linha do tronco e vai fazer a elevação dos calcanhares. Então, durante 40 segundos. Segundo exercício é a ponte tradicional. Deito. Encosta bem os ombros aqui no chão, estende os braços lá em cima, sobe o quadril, mantém a posição durante 40 segundos. Terceiro exercício é o alpinista. Então, mantém aqui a posição. Mão apoiada no chão, braço na linha do ombro, tronco e quadril alinhado. Vai fazer uma flexão de quadril e joelho de uma perna. Trouxe até o joelho próximo do peito, sem encostar o pé no chão. Voltou. Repete do outro lado. Alternadamente. Durante 40 segundos. Quarto exercício. É o tríceps francês com elástico. Então, segura a ponta aqui do elástico. Flexiona o braço atrás da cabeça. Com a outra mão, segura o elástico aqui embaixo. Mantenha o braço aqui parado. Vai fazer só um movimento de extensão aqui do cotovelo. Entendeu? Volta devagar. Estende. Volta devagar. Com essa mão aqui, você consegue controlar a tensão do elástico. Se você quiser deixar mais difícil o exercício, é só puxar mais aqui embaixo. 40 segundos de um lado. E 40 segundos do outro lado. Vamos lá. Repete três vezes, sem intervalo. Anfersen. 40 segundos. Preparou? Valendo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Fora. Faz cinco segundos. 40 segundos, ae, ponte tradicional, 40 segundos, preparou, valendo, bora, força, vamos, 5 segundos, aí, alpinista, 40 segundos, preparou, valendo, vamos, força, 20 segundos, bora, força, ae, bora, tríceps francês, preparou, valendo, forçar, vamos, aí, troca o lado, valendo, valendo, vamos, força, fora, mais 10 segundos, 40 segundos, ae, ae, bora, sem intervalo, anfer, 140 segundos, preparou, valendo, bora, bora, vamos, forçar, aí, bora, 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 ponte, 40 segundos, preparou, valendo, bora, 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 tomou, mais 5 segundos, aí, alpinista, 40 segundos, preparou, valendo, vamos, vamos, força, bora, bora, 5 segundos, ae, bora, tríceps francês, 40 segundos, cada lado, preparou, valendo, forçar, vamos, estende bem, aí, troca o lado, valendo, valendo, forçar, vamos, Bora! Força! Aí! Bora! Última rodada! Ampherson! 40 segundos. Preparou? Valendo! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Força. Para a ponte, 40 segundos, preparou, valendo. Bora. Vamos forçar. Vamos, mais 5 segundos. Vamos para a frente alpinista, preparou, valendo. Vamos para a frente alpinista. Força. Bora. Bora. Para finalizar, tríceps francês com elástico, 40 segundos cada lado. Preparou? Valendo. Vamos forçar. Vamos forçar. Vamos. 5 segundos. 5 segundos. Aí, troca o lado. Preparou? Valendo. Bora. Vamos. Forçar. Vamos. 10 segundos. O rator. 10 segundos. 21 segundos. 5 segundos. É isso aí pessoal Finalizamos Espero que vocês tenham gostado Valeu e até o próximo treino